E no vídeo de hoje vamos apresentar, fazer um unboxing e apresentação de mais um lançamento, tá galera? Estou falando aqui do Zblaze Ares 3. Em primeira mão aqui no canal, a gente vai fazer uma apresentação completa desse produto, ver aplicativo, funções e muito mais. Vamos descobrir se realmente vale a pena investir nesse lançamento da Zblaze. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, fica comigo até o final do vídeo que vai ter muita coisa interessante. Eu sou o Léo e você está no canal Local Smart Tech. Bom pessoal, estou aqui com o Zblaze Ares 3. Acredito que é o primeiro vídeo aí no YouTube sobre esse modelo. E a gente vai fazer uma apresentação dele aqui já, né? Estou abrindo a caixa junto com vocês. Então não tem informação nenhuma do produto, tá? Assim, só as que eu vi mesmo na hora da compra. Também não vi nenhum vídeo no YouTube sobre esse modelo, tá galera? Eu fui aí um dos primeiros a comprar no lançamento mundial. Então acredito que esse vai ser o primeiro vídeo desse novo lançamento aqui, né? Desse lançamento, né? No caso. Bom galera, a caixinha top da Zblaze, né? Sempre bem feita, bem resistente. Zblaze Ares 3. Aqui. Está dizendo aqui que tem uma tela, né? Ultra HD, né? Faz e recebe ligações, os monitoramentos de saúde 24 horas e os modos esportivos, tá? Na parte de trás, tem algumas informações aqui. Nada muito relevante para a gente. A gente vai ver tudo aqui na prática, tá? Está falando aqui que aceita Android, o iOS, né? Os iPhones da vida aí também vai conectar tranquilamente. Chegou também com uma película de brinde, com esse vendedor oficial que eu comprei, tá? Vou deixar link na descrição, tá? Com preço bom, mas vamos ver, né? Na prática, se vale a pena. Vamos deixar a caixinha aqui. Ele tem essa pegada aqui mais esportiva, tá galera? Ao meu ver, né? Aqui, sempre bem protegido, né? As caixas da Zblaze, ó. Muito bem protegido. Manual. Sempre bem completo da Zblaze. Geralmente tem em português Brasil. Ó, tem em português Brasil. Então, a gente tem todas as informações aqui, tá galera? Isso é muito interessante. A Zblaze sempre capricha nessa parte, né? Ó, algumas informações interessantes, galera. Bateria. Capacidade da bateria, 400 mAh, tá? Resolução, 360x360. O Bluetooth dele é o 5.1, então vai ter uma ótima conexão. Vamos ver se tem mais alguma coisa bem importante aqui, ó. Ó, dá pra ver aqui, galera. Ele tem vários botões funcionais, tá? Quatro botões, se eu não me engano. O aplicativo dele é o FitCloud Pro. Já dá pra ver aqui pelo símbolo. E tá escrito também. Bom, vamos analisar aqui na prática, né galera? Do jeito que a gente gosta. Vamos ver o que veio aqui de brinde. Você veio alguma coisa de brinde? Veio a película já, né? Aqui é o sistema de carregamento. Galera, nem vou tirar do saquinho. É aquele magnético, né? Que a gente coloca aqui atrás, ó. Ele vai fixar com o ímã. Aqui a gente tem a pulseira dele. Essa eu vou abrir. Pra gente colocar já nele. Bom, pessoal. Vamos analisar a construção dele aqui, tá? Pulseira, galera. Ótima qualidade. Tem uns detalhes aqui, ó. Que o torna bem estilo esportivo, né? Uma construção muito boa. Ele é em plástico. Geralmente esses daqui, né? Com essa pegada esportiva. São assim mesmo, tá galera? Pra dar um pouco de leveza. Também porque ele é um smartwatch grande, tá? Ó, tem três botões funcionais. E aqui tem uma entrada aqui. Que eu não sei pra que que é. Tem as duas entradinhas aqui. Saídas, né? De áudio. Porque ele faz e recebe ligação. E o microfone tá aqui, ó. Bem escondidinho aqui, tá galera? Construção excelente, tá galera? Tem mais uma entradinha aqui, ó. Muito bom mesmo. Ele é grande, porém ele é leve, tá galera? Ele é um smartwatch leve aí. Pra prática esportiva. Bom, pessoal. Aqui estamos na tela inicial dele, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, galera. Eu vou modificar aqui o tempo de tela aceso. Pra ficar mais fácil, tá? Então vamos aqui. Na parte de... De tela. Tempo de iluminação. E vou colocar o máximo aqui de 30 segundos. Ele vai avisar aqui, galera. Que vai gastar mais bateria. Mas a gente sabe, né? Bom, galera. Já primeira impressão aqui. Uma tela muito bonita, ó. Olha que interessante. Muito bonito. Esse botão aqui, ó. Apaga a tela. Liga e desliga. O botão de baixo. É o botão de esporte. Que vai indicar já. Pro menu de esporte. Dando um clique no de cima. A gente sempre volta, tá? E aqui a gente tem um botão coroa. Que interage com o sistema. Olha que interessante. As hotfaces. Que relógio bacana. Com uma tela muito boa, tá galera? Não é uma tela AMOLED. Mas é uma tela muito bonita. Olha. Várias hotfaces aí. Bem legais. Estilo esportivo, né? E vai ter mais no aplicativo. Que a gente já vai conhecer também, tá? Vamos deixar numa. Gosto dessas daqui. Que tem bastante informações, tá? Que registra bastante informações. Mas essa de ponteiro aqui também está bem bonita, tá? Então aqui galera, ó. Da esquerda pra direita. A gente vai ter aquela aba de atalhos rápidos. Aos últimas aplicações aí que você utilizou, tá? Pra mostrar o clima também. De baixo pra cima. Atalho de mensagens. Aqui vai ficar todas as mensagens que você receber. E aqui a gente tem um atalho rápido pra várias funções. Então a gente tem o brilho da tela, ó. Que nem está no máximo, tá? Vou deixar no 3. Mas já dá pra ver que ele tem um bom brilho. Modo de economia de bateria. Modo noturno, tá? Aqui você, ó. Áudio de chamadas. Então aqui você vai deixar ele ativado pra receber chamadas. E no de baixo, galera, é o áudio de mídia. Exemplo. Estava escutando uma música no celular. Se você tiver, deixar ativado, vai tocar no smartwatch. Ou áudio de WhatsApp. Quando você estiver escutando. Colocar pra escutar no seu celular. Vai sair no smartwatch. Um exemplo, tá? Então, eu costumo deixar desligado. Só deixar a parte de ligações ligado. Eu prefiro assim, tá? Aqui um assistente de voz. Temos informação do dispositivo. Pra encontrar o celular. Ficar vibrando e tocando lá, tá? E aqui a gente tem as configurações. Então temos estilos de menu. Tem 4 estilos de menu. Vamos olhar o número 1. Esse estilo de menu, tá? Olha as cores com 3 tracinhos, galera. Então assim, tem cores excelentes, tá? Ó. Um estilo bem bacana. Vamos voltar aqui. Vamos pra próxima. Vamos no número 2 aqui. É o estilo lista. É o que eu gosto mais de mostrar aqui no canal. Que fica mais fácil, né? É o estilo aqui. 3. Um outro estilinho aqui bem bacana também, né? Ó. Tela bem fluida, tá, galera? Tem uma boa fluidez no sistema. E tem um bom toque aí na tela também. Olha, tem um relevo aqui, galera. Então a tela fica protegida, tá? Por essa... Por esse arco dele aqui. E veio com a película também. Pelo menos nessa loja que eu comprei, né, galera? Ó. Tem um circular aqui também. Todos eles, ó, galera. Vai interagir com o sistema. Dá uma leve vibrada quando você movimenta aqui. Tá? Vamos voltar aqui. Eu vou pôr no lista. Que é o segundo. Pra gente poder... Pra gente poder analisar, né? Tela, galera. O que a gente tem aqui em tela? Mudar mostrador. Brilho da tela. Tempo de iluminação. Que eu coloquei 30 aqui, né? Mas conselho que deixei aí com 5, né? Tempo de tela aceso. E aqui, galera, ó. Aquele sisteminha de... De tela sempre acesa, né? Então você tem relógio digital. E relógio analógico. Vamos ver o digital? Ele vai avisar que esse aqui vai gastar um pouco mais de bateria, né? E aqui temos o digital. Agora vamos dar uma olhada aqui no analógico. E aqui temos o analógico, que é só ponteiro. Eu acho que o digital é mais funcional nesse caso aqui, tá? Bom, vamos voltar lá pra configurações. Continuar. Aqui, modo economia de bateria. Vibração. Então a gente tem modo de vibração e a intensidade da vibração. No modo de vibração, a gente consegue colocar vibração e toque. Só vibração ou mudo. E aqui a intensidade da vibração. A gente tem três níveis aqui, tá? Voltando. O idioma. O código QR Code pra baixar o aplicativo. E você tem a opção aqui, ó. De pôr uma senha. Tá? Na parte de sistema, galera. A gente tem informações do sistema. Desligar. Restaurar de fábrica. Tá? Se você quiser restaurar, você vai clicar aqui. Vai voltar como de fábrica. Tá? Aqui, galera. Da direita pra esquerda, a gente tem os atalhos rápidos. Então aqui tem a parte de... De... De registro diário. Desculpa. Registro diário. Então vai ter aqui, ó. Passos, calorias, quilometragem. Não tem GPS integrado, tá? Mas ele vai utilizar o GPS do celular. Sete dias de dados. Bastante informação. Bom, vamos ver se ele vai marcar aqui sem estar no pulso. Não, galera. Ele vai pedir pra gente colocar ele no pulso, tá? Aqui a gente tem o monitoramento do sono. Também vai ter vários registros, tá, galera? Parte do clima. Vai marcar aqui também alguns dias. E aqui a gente pode acrescentar mais alguma... Algum atalho que você queira, né? Por exemplo, eu quero pôr os esportes aqui, né? Então você coloca aqui no mais. Se você quiser remover algum que já tá aqui, você clica aqui no menos, tá? Tá até a inicial. De baixo pra cima já mostrei. Vamos na parte de menu agora, galera. Vamos conhecer um pouco das funções. Opa. Aqui a gente tem discar, que é pra fazer ligação. Contatos frequentes. Você pode sincronizar aqui seus contatos frequentes. Histórico de chamada. Assistente de voz. Os dados diários, que eu já mostrei ali nos atalhos rápidos. Parte esportiva. Vamos ver quantos modos esportivos. Aqui tem três. Seis. Nove. Nove modos esportivos, tá? Ele tem natação aqui, mas eu vou conferir aqui qual que é a proteção dele, tá, galera? Se for IP, IP, alguma coisa, eu não aconselho, tá? Só se for 5 ATM, 3 ATM. Já vou deixar na tela aí, tá, galera? Registro de treinos. Aqui, ó. Vai marcar só depois que você iniciar algum treino. Frequência cardíaca. Monitoramento do sono. Pressão arterial. Vamos ver se vai ficar dados embaixo, ó. Fica alguns dados aqui também. Lembrando que as medidas, galera, de saúde, todas, são apenas estimativas, tá? Oxigenação do sangue. Também vai ter vários registros aqui. Parte de notificações. Notificações. O clima. Ciclo fisiológico das mulheres. Aqui, galera, o sistema de player de música com volume, tá? Treino respiratório, que é o exercício de relaxamento. Cronômetro. Temporizador. Alarmes. Calendário. Então, a gente tem aqui no calendário. A gente clica aqui, ó. E vai poder escolher vários meses aqui. Você tem disponível. Opa, voltei tudo. É o do meio, tá, galera? Que vai para o menu. Dados diários. Calculadora. Calculadora. Que eu acho sempre bem interessante. Encontrar o telefone, né? E a gente tem uma bússola aqui também, galera. Se houver, né, ao redor do relógio, imãs, né? Ao redor, pode afetar a bússola, tá? Você tem que fazer um movimento aqui, tá? Você tem que fazer um movimento aqui, galera? Não vou fazer aqui, porque... Acene seu relógio em uma figura 8 para calibrar. Não vou calibrar isso aqui agora, porque eu estou gravando aqui. Não tem nem... Não sei nem se eu vou conseguir fazer direito isso aqui agora, tá, galera? Câmera. Não é uma câmera do smartwatch, tá, galera? Aqui é para você tirar uma foto remotamente. Ele está voltando aqui, ó. Porque tem que acionar a câmera lá pelo celular. E aí você vai fazer um movimento aqui e eu já vou mostrar para vocês. E aqui, galera, as configurações, né? Que eu já mostrei também, tá? Então, basicamente, é isso. É lógico que bem interessante, galera. Muito bonito. E a gente vai conhecer agora o aplicativo. Mas antes, vou dar mais uma passada nele aqui. Eu vou colocar ali no pulso para vocês verem como fica, tá? Assim, ó. Fica no meu braço, bem confortável. Ele é bem leve. Tem uma boa ergonomia. Sistema de... De tela... Movimento, né? Funciona muito bem. Gostei bastante, tá, galera? Para quem gosta de um modelo um pouco maior, né? Bem interessante, né? Estamos aqui na parte inicial do aplicativo Fit Cloud Pro. Então, aqui a gente tem monitoramento de sono, frequência cardíaca, pressão sanguínea, oxigenação, medições de saúde, tá, galera? A gente clicando aqui sempre vai ter algumas informações, né? A gente pode voltar aqui os dados diários, tá? Clicando aqui, ó, em cima, a gente vai ter alguns exercícios que vai usar um GPS no celular. Vai fazer aquele mapinha, né? Então, você vai fazer uma caminhada. Pode colocar aqui, ó. Ele vai iniciar. Vai registrar aqui e lá. Mas vai ter o mapa registrando aqui, tá, galera? Então, só para passar bem rapidamente. Só para mostrar para vocês, tá? Voltando. Essa é a parte, né, de monitoramentos, tá, galera? Dispositivo. Então, a gente vai ter aqui, ó. Marcando o que está conectado. Notificações de mensagem, aqui é onde você vai colocar as mensagens que você quer receber, tá, galera? Você clicando em mais lembretos vai ter mais uma pancada. Tudo que tiver no seu smartwatch, no seu telefone, vai estar aqui nesses mais lembretos para você colocar para receber, tá? Se você quiser, né? Colocar todos, né? Agora aqui, galera, parte de alarmes para você configurar. Alerta de sedentarismo, alerta de beber água. Vai te avisar de tempos em tempos. Aqui, ó. Mostradores do relógio, tá? Bom, pessoal. Tem algumas hotfaces que está carregando aqui, ó. Mas, assim. Vai ter para todo gosto, galera. Porque tem muita, tá? Tem muita hotface legal aqui, viu? Ó. Vou ir passando aqui. Tem para todo estilo, tá? Ó. Só para vocês terem uma noção. Aqui ele está carregando, né? Mas olha aqui o tanto que tem. Não é brincadeira, não. Ó. Não para mais, tá? Então, assim. É muita coisa, tá, galera? Vai ter para todos os gostos. É hotface demais. Essa primeira aqui, galera, é a que serve para editar, para colocar uma foto na tela, tá? Aqui, galera, ó. Empurrão esportivo. A gente vai ter várias outras, né? Atividades esportivas aqui, galera, ó. É muita coisa, tá, ó. Todos os esportes. Aí você pode pôr comum, dança, lutar. Bolas, água. Tem vários, tá? Então, aqui, galera, ó. Tem mais um monte aqui que você pode estar utilizando também. Notificações climáticas. Você vai ativar, que é para informar ali o clima, tá? Acender com o movimento do pulso. Melhorar batimentos. Monitoramento de saúde automático. Está desativado. Isso gasta um pouco mais de bateria, tá? Encontrar dispositivo. Preferência de uso, né? E o formato de hora. Contatos frequentes. Você vai adicionar aqui. Agite para tirar uma foto. É aquele que eu falei, né, galera, ó. Você balançou, ele tira a foto. Ou você deu um toque ali na tela. Ele vai tirar a foto também, tá? E a imagem vai direto para a galeria. Restaurar configurações de fábrica. E aqui a gente tem a versão do dispositivo. Nessa parte a gente tem aqui as metas esportivas. O seu perfil, né? Você pode conectar com o Google Fit. Pode reclamar, fazer alguma sugestão. E tem algumas configurações do aplicativo. Tá, galera? O aplicativo basicamente é isso. O aplicativo funcional. É básico, funcional. Mas vai atender aí legal, tá, galera? Então esse é o Zblaze Ares 3. Lançamento da Zblaze, galera. Então se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Qualquer dúvida, comenta aí. Entre em contato para responder o mais rápido possível. E passar todas as informações. Valeu, galera. Fui.